Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, solé! Boa, boa! Boa! Nice! What do you say with the brown bell? We are here today. This is the sexy movie! A cerveja é só de noite, hein? Curta sessão, por favor! A cerveja é só de noite, hein? Uma boa foto! Espera aí, pode fazer uma comigo? Fala todo mundo, vem Hansp! Foto! Vamos lá, vamos lá! Gazo na frente, vem Gazo! Você na frente! O zoom? Zoom aqui, eu sou maior, posso mais alto! Aqui, assim, na lente! Aí gente, vamos lá, todo mundo! Bora! É um frescobol, gente! É hoje! É hoje! É hoje! Vamos lá, vamos lá! O que tá? Tô e se vê? Você tem um de novo, rapaz? É, pô, tô! É, pô! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.